Oi gente, eu saí do trabalho agora e eu vou passar numa feirinha de desapego aqui na Vila Matia de São Paulo, onde também compro várias roupinhas de babies, pra vocês conhecerem. Tô aqui na lotação, eu tô indo pra lá agora. Tem muita coisa pra bebê, pra adulto, tudo, é muito legal essa feira de desapego. Vou levar vocês lá pra vocês conhecerem. Até daqui a pouquinho. Aí, ó, você sai da catraca e vai virar a sua direita e vai até o final da passarela. Aí lá no final, no final não, né, porque tem uma rampa lá no final. A gente vai descer à direita a escada rolante. Vamos ir até lá e dar essa escada rolante, passa pelo terminal e aí a gente vai começar a ver o povo. Já estamos descendo a escada rolante. A gente vai parar aqui no terminal e vai atravessar todo ele. Ai, ai, ai. E vamos que vamos. Olha. A gente vai pra lá, ó. A gente só vem, atravessa essa faixa de pedestre aqui. Super fácil de achar. Não tem segredo. Atravessou? Vira à direita. Olha. Ali você já vai ver um monte de gente. Vamos passar por todo o terminal. Não tem erro, gente. Facinho de achar. Saindo aqui do terminal, a gente vira à esquerda. Eu vou parar um pouquinho e ligo de novo lá na frente. Chegamos aqui no final do terminal. A gente vai virar à esquerda. Olha quanta gente tem aqui, gente. Eu vou deixar o... Dá licença. Licença. Obrigada. Tem que usar a máscara, tá? Senão não entra lá. Vamos me acompanhando. A gente vai entrar dentro do espaço. É aqui. Chegamos. Super facinho. E aqui tem várias barracas. Tem brinquedos. Tem beijoteiria. Tem roupa. Olha. Biju. Vamos passando Aqui são as pessoas que São as pessoas que vão na entrega Oi Vinha E o que é? Se você quer sair Eu te empreguei, né? Quanto que é? Cinco. Cinco reais. Cinco reais. Quanto que é as bonecas, Gê? Fala aí, que eu tô filmando. Vinte reais, ó. Os bebês são antigos, esses. O casalzinho de batata, o senhor e senhora batata, completo, sessenta reais o casal. Se for no dinheiro, eu faço cinquenta. Dez reais os mini bebês. Coisas mais lindas. Deixa eu tirar aqui. Você viu como ele é pesado? Ele parece muito forte. Gente, vinte reais só essas bonecas. São antigas, ela. Linda, 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 olha. Dá pra colocar a chupetinha sem imã. Olha o tamanho. Olha o tamanho da criança, grande. Vinte reais. É só aqui na feirinha do desapego da Vila Matilde que você encontra isso. Roupa masculina, feminina, maquiagem. Oi. 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 Olha essa, nesse século. Acho que coisa mais linda. Quanto que é, Fê? Vinte e oito. Vinte e oito reais. O conjunto, né? O conjunto. O conjunto, gente. Porque a Fê é dessas, né? Lindo. Uma mais linda que a outra. Oiê. Tudo bem? Tudo. Olha que lindo. Aqui você faz a festa. Oi, Rita. Oi. Tudo bem? Tapete. Toalha. Olha que lindeza. Tem de tudo aqui. Olha que lindo. Oiê. Oiê. Tem coisas místicas. Tem de tudo. Onde você sai procurando aquela hora? Onde você sai procurando aquela hora? Onde você sai procurando? Onde você sai procurando? Onde você vai procurando? Ai, você vai matar o seu fogo assim. Oi, Fê. Oi, Fê. Tudo bem? Olha que lindo. É igual um que eu tenho aqui. Fê. Fê. Quanto que é esse? Sete. Sete reais, gente. Olha, é pequitinho. Pê. Sete reais. Olha que coisa linda. Lindo, lindo, lindo. E é tudo esses preços. Super baratinho, ó. Lindo. Tem que vir aqui com o tempo. Pra garimpar. Tem brinquedos. É? Olha que lindo. Ficão, tá um vento que tá quase levando a barraca. Ó. Nessa barraca você fica doida. Tem uma coisinha mais linda que a outra. Aí tem que vir aqui com o tempo. Pra poder fazer um garimpo, entendeu? Olha isso, que linda. Olha. Lindo, 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 lindo. Ó. Que coisa mais linda. Olha. Então tem que vir com o tempo. Venham com o tempo pra garimpar. Oi, gatinha. Tudo bem? As bijus de novo. Meu Deus. As roupas voando. Aí eu ia pegar. Oi, Alzira. Tudo bem? Brinquedos, brinquedos, brinquedos. Brinquedos. Esse é de mulher, já falei. Vamos ver o outro. Aqui. Tudo bem, mulher? Vamos ver o outro. Deixa eu ver aqui. Mais brinquedos. Aqui são os comes e bebes. Tem de tudo aqui, você não passa fome. E é isso. Venham e aproveitem. Tá vendendo muito aqui, gente. Então tá todo mundo correndo atrás das coisas. Olha. Biju. Então quando eu vier pra cá, vem com o tempo. Roupa masculina e voltamos pras bonecas aonde a gente saiu. Essas bonecas, gente, valem muito a pena. Quem conhece bonecas sabe que essas bonecas são caríssimas. R$ 20,00 cada uma. São grandes. Dá pra rebolirar. Pôr cabelo, deixa eu ver se dá. Dá, é molinha. Linda, 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 linda. Então convido vocês a conhecerem. Estação Vila Matilde. Saindo da catraca à esquerda. Desce a escada rolante, que vai ficar à sua direita. Atravessa o terminal. E venha parar aqui. Na Feira dos Apegos Vila Matilde. Desce a escada rolante, que vai ficar à sua direita. T拍a.